Olha o cara gritando. Vó, não, malu. Para de gritar no microfone aí, mano. Pelo amor de Deus, mano. Toma vergonha, rapaz. Esses retardados que ficam no jogo gritando no chat. Porra, cara. Respeita aí. Ninguém quer saber de sua avó, não, cara. Falou, malu. Tá me ouvindo? Alô? Tomei o microfone lá no meu saco. Alô? 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 Isso é maluco, é? O cara era tão feio, ele era feio, o cara mais feio do mundo, o cara mais feio de todos os planetas, eleito pela UEFA Champions League, o campeão da feiura mundial. O cara era tão feio que aprendeu a andar sozinho quando era criança. Alô? 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 Um dia tudo iria mudar, ele estava passeando na rua e ele conheceu um cachorro, ele conheceu um cachorro e aí eles viraram melhores amigos, o cara feio e o cachorro. Põe o grau aí ó, deu um cara ali ó, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro Dá um dinheiro aí! A história de um cara feio! E aí família, o que vocês gostaram da história do cara feio? Porra família, é uma história de superação né, você pode observar que ele era um cara feio, mas aí um dia ele encontrou um cachorro e aí ele foi jogar um futebol e morreu de tétano, mano. Pô, é uma história que acontece, tá ligado? Dois dias daquele que tá lá fora lá ó, mano, cara! Tão escutando o nome! Tô! Caralho! Oh amigo, tá tudo bem aí? Amigo! Ah! Ah! E aí, gari? Ô, mano, agora que eu percebi que era uma menina que tava jogando, não tinha nem visto. É, tá bom. Essa é a história de um cara feio. Começou. A história do cara mais feio do mundo. Do mundo. Retardado mesmo. Pô, galera, Pio, conversa, mas conversa pelo PC, pela calda, o jogo, Pio. Eu tô falando, mas acho que a menina aqui não tá me ouvindo, não. Eu chamo, chamo ela no ovo. Ô, eu chamo, chamo você no ovo. Isso é uma piada bem gostosa. Eu só queria jogar futebol. Eu só queria jogar futebol. Futebol. Hoje eu assisti High School Music, então hoje eu tô musical. Pra mim tudo é música, entendeu? Eu só queria jogar futebol. Canta a música do Avestruz? Não! Tá bom, então. Se liga nessa música aí, família. Eu, 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 eu. Eu não sou um Avestruz. Vai morrer. Eu não sou um Avestruz. Trus... 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 Canta a música do Mamute. Tá bom. O Mamute pequenino queria surfar. Voar. Voava, 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 mas não conseguia voar. Piozinho, seu amigo Que tentou olhar... Nossa, velho Eu quebrei a... Nossa, que que foi isso? Que isso? Aí eu calculei o que sei agora Só cachorro É Já tá ficando chato Não, vem colocar a música de sofrência aqui não, mano Já basta meu vizinho Meu vizinho coloca umas músicas de sofrência aqui Que até eu sinto saudade da ex dele Eu só queria jogar Futebol Nossa, tem que ir com o cara nada Ai, gente Credo 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 Peraí, 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 peraí Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, fala nada não Peraí, peraí Tô no meio do piloteio, velho Calma aí, calma aí, não fala nada 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 não Ai, caralho, fudeu Fudeu Fala nada não Fala nada não Fala nada não Ai, segura um rumo Ai 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 Caralho Caralho Porque você falou pra caralho, mano Eu não consegui Eu só queria sair dessa desgraça desse platina Não vai dar não O bagulho é louco Eu chego no improviso Aê Kelvin, você deve gostar de pia e ser no umbigo Então, eu só falo um negócio louco Aê Erick, você vai comer miojo Aê Bruna, você é toda esquisita Você parece uma versão minha, só que feminina Então, eu chego agora no improviso O cara chama Rian, deve gostar de um coração de um amigo Alô Que louco Só rima cabulosa Eu falo aqui, o meu chat manda salve na hora Eu vou, não adianta cês ficarem falando kkk Sabe por quê? Cês nem gostam de mim, cês gostam mais do Neymar O bagulho é louco, então eu chego no improviso Os caras que tão me assistindo o meu parquei pra tá me assistindo Cês tá ligado, mano, que eu sou rimador E quem tá gostando aí, hashtag calabouca por favor Caracas Du, que isso Tô inspirado hoje Eu tô rimando óbito, sessenta palavras Tô igual ao FPS, vinte e cento e vinte por minuto Cês gostou, né? Hashtag calabouca e trolou Caraca, eu vou fazer com uma boa, enfiar na minha bunda, né? Cara, eu boiei nessa piada agora Vambora, vambora família, vambora família Que cês tá ligado que hoje o pai tá como? O pai tá como família? O pai tá como, pô? O pai tá como, pô? Tô recendo, caralho O pai tá como... O quê? O quê? O quê? O quê? Não ouvi Aê, Celso Pedrosa, muito obrigado Pedrosa deve ser seu coração porque você é humildade Merda, merda Ai, tomei no fogo Foi Não tive nem tempo de reação, eu vi que tinha dois lá em cima Eu já tinha visto dois lá em cima, nem virei É só isso, não tem mais jeito Acabou Só que delícia de fundo, olha só Mas pera aí, qual o quê? Olha a carinha, olha a boquinha dele, Fabi Ah, meu Deus Deixa eu perguntar ao Jacobi se você quer um suco Ô Jacobi, você aceita um todinho Tira, caralho Que porra é isso? Quer mais um pouco? O que que o Jacobi quer? O que é isso? Jacobi Jacobi Olha o olhar dele pra você, ele tá com um olhar sensual pra você Jacobi, ô Jacobi, você calma aí, Jacobi Calma aí, Jacobi Ele não tá gostando muito não, Piu Eu tô brabo Sim Ele não tá gostando Que porra eu ir Bangalô Ele não táuto Ele... Ele não tá gostando Ele não tá gostando E fica balanceação E fica bem Não tem differential Beleza Transcrição e Legendas Pedro Negri